Pessoal, vamos falar de seguro hoje? O seguro do carro é outro assunto que é complicado porque tem muitas variáveis. Tem a idade do perfil do condutor, o local que ele mora, se o carro dorme em garagem fechada ou se é o garagem aberta, se o local de trabalho tem garagem ou não. Então isso tudo entra na conta. E esse é o primeiro carro que eu faço seguro. É um carro esportivo, o Golf GTI tido como esportivo. Então eu nunca tive seguro de nenhum outro carro meu. E isso acarreta no valor também porque eu não tenho nenhum bônus, nenhum histórico de já ter anos de seguro, por exemplo, sem usar. Esse tipo de coisa que você vai ganhando desconto. Então, no meu caso, no primeiro ano, que foi ano passado, 2018, que eu fiz o seguro, vou mostrar uma imagem da Apólice para vocês aí. Eu paguei R$3.100. As características são o carro dorme em vaga privativa, fechada, no domicílio e no trabalho. E a distância da casa no trabalho é 40 quilômetros. E só eu sou o condutor. Meu perfil é 34 anos de idade e solteiro. Então, esse é o valor que eu paguei. Quando eu fui renovar esse ano, eu diminui a distância do trabalho porque as coisas mudaram aqui. Coloquei 20 quilômetros apenas para poder rodar com o carro, mas eu não uso o carro todo dia. E continua a mesma questão das vagas, né? Da garagem, fechada. E eu consegui um desconto aí de R$200. O seguro passou, esse ano de 2019, ao valor de R$2.900. Eu, pessoalmente, não acho barato, mas não acho caro também. Porque, como é um carro esportivo, você já assume que vai ser dirigido de forma mais agressiva e o risco é maior do carro entrar num acidente ou acontecer qualquer tipo de sinistro. Então, é isso. O pessoal tem perguntado muito e fica aí esse depoimento real de valores que eu pago e que, como eu falei, eu não tenho bônus, não tenho desconto, não tenho nada e, mesmo assim, ficou um valor razoável. Tchau.